Tato Malandro Tato Malandro Eu que te dei esse nome Quando a cachorrada late Tatozinho velho some Tato Malandro Dá trabalho até pro some Nossa turma quebra o milho Tato vai lá e come Tato Malandro Me conte o caso direito Você não cavoca mais Só pega buraco feito Tato Malandro Me conte o caso direito Você não cavoca mais Só pega buraco feito Tato Malandro Não gosta da pitadura Tendo milho e mandioca Vai me vendo na partura Parece magro O caçador desconjura Mas é só tirando a casca Mas é só tirando a casca Que o Tato mostra gordura Tato Malandro Tato Malandro Me conte o caso direito Você não cavoca mais Só pega buraco feito Tato Malandro Me conte o caso direito Você não cavoca mais Só pega buraco feito Tato Malandro Me conte o caso direito Você não cavoca mais Só pega buraco feito Tato Malandro Me conte o caso direito Você não cavoca mais Só pega buraco feito Tato Malandro Você não cavoca mais É só cada um